Olá, bom dia, bom dia a todos. No decorrer dos próximos dias ainda segue chovendo de forma expressiva na região norte e isso beneficia o desenvolvimento das pastagens, mas por outro lado pode acarretar problemas para o manejo dos animais no campo. Por conta da alta umidade do solo na maior parte dos estados da região norte, com índices que alcançam até 100% nas áreas em rosa. No decorrer dos próximos dias agora segue chovendo ainda de forma expressiva em todos os estados da região norte, mas é no estado do Amazonas e do Pará que são esperados os maiores volumes de chuva de até 70 milímetros. No decorrer do segundo período segue chovendo ainda de forma abrangente e expressiva na maior parte da região norte. Os maiores acumulados de chuva agora ficam em torno de 100 milímetros no centro do estado do Amazonas. No decorrer do terceiro período as chuvas seguem ocorrendo de forma abrangente, mas as pancadas ganham mais intensidade ainda no estado do Amazonas. São esperados ainda volumes de chuva de até 100 milímetros, então segue chovendo de forma expressiva na região norte, beneficiando o desenvolvimento das pastagens, mas ainda pode trazer problemas para o manejo dos animais no campo. Obrigado. Obrigado.